Vivemos uma época em que o materialismo excessivo conduz o ser humano por um caminho complexo onde a distância entre sua essência natural e espiritual é cada vez maior. O mundo está em constante mudança, e como parte desse processo, nós, seres humanos, também estamos em constante mudança. Esse movimento não ocorre apenas externamente, mas sobretudo internamente, e com isso cresce cada vez mais a necessidade de trabalhar o autoconhecimento e a busca pela salvação espiritual. Por isso, a procura por terapias e oraculistas estão aumentando muitos nos últimos tempos, esses profissionais costumam receber pessoas doentes não só mentalmente, mas também espiritual e energeticamente. Com a prática constante da meditação, é possível elevar-se espiritualmente por meio de um processo de interiorização, a fim de alcançar o equilíbrio para uma vida melhor. O processo de olhar para dentro, facilita uma maior conexão consigo mesmo e resgata sua verdadeira vocação. Os cristais, como poderosos agentes de cura, podem ser usados para melhorar o ser humano em vários níveis. E um de seus usos mais eficazes para explorar seus benefícios energéticos e espirituais, é através da meditação. Acredito firmemente que você deve escolher seus cristais com base em sua intuição. Isso ocorre porque sua intuição sabe do que você precisa, confie em seu instinto. Escolha um cristal que tenha as propriedades com as quais deseja trabalhar. Entretanto, iremos apresentar algumas pedras, que vão te ajudar em meditações específicas. Mas antes de saber qual cristal vai te ajudar na meditação, apoie nosso canal se inscrevendo e deixando seu like para que possamos dar mais conteúdo para você. O Lexita O Lexita é uma pedra que estimula as habilidades do terceiro olho, que trabalha a imaginação e a intuição, apoia a capacidade de clarividência. Através da meditação, abre as portas da sensibilidade espiritual e das habilidades mediúnicas e acelera os processos de expansão da consciência. Molda a Vita Para quem deseja alcançar rapidamente a evolução espiritual, através da meditação e introspecção constantes, a Molda Vita é uma pedra muito indicada. Ajuda a trabalhar com sonhos e mensagens canalizadas, apoia experiências espirituais e conexão com energias superiores. Selenita Uma pedra de poderosa ativação espiritual, a Selenita é uma pedra com uma vibração energética muito elevada, capaz de elevar a percepção de níveis superiores. Quando usado em práticas de meditação, desbloqueia canais mediúnicos, facilita o recebimento de mensagens de guias e anjos da guarda, e até a comunhão com o eu superior. Merlinita Associado à magia e à intuição, o cristal é uma excelente ferramenta para quem busca explorar a mediunidade e a percepção espiritual. Pode ser aplicado ao chacra frontal em meditações para abertura psíquica, caminhos para memórias de vidas passadas. Lápis Lazuli O Lápis Lazuli é uma pedra de visão interior, destinada a quem deseja manifestar sua missão espiritual na Terra. Esta pedra traz orientação espiritual através do processo de iniciação. Um cristal ideal para meditação para aqueles que desejam expandir suas habilidades de palpite, intuição e autoconsciência. Azurita Um cristal azul intenso, usado como uma ferramenta ideal para trabalhar com sonhos e desenvolver poderes psíquicos. Expande o terceiro olho, chacra frontal, e a coroa chacra coronário. É uma excelente ferramenta de meditação para oraculistas. Charoita A charoita, pedra com altíssima energia espiritual, é ideal para quem busca o autoconhecimento. Ao praticar constantemente a meditação, ela não apenas aumenta a consciência, mas também ajuda as pessoas a encontrar seu caminho espiritual, sua missão divina de se manifestar na Terra. Possui forte ligação com os chacras transpessoais, protege contra ataques médiúnicos, e dá suporte ao acesso a registros de vidas passadas. Damburita Uma das melhores pedras para quem busca evoluir espiritualmente, a Damburita auxilia na comunicação com entidades e seres elevados do plano espiritual, além de facilitar práticas de meditação e viagens astrais. É ideal para quem usa a meditação como busca de conhecimento e aprendizado. Aumenta a consciência espiritual limpando o chacra coronário. Ametista Pedra com grandes capacidades espirituais ligadas aos chacras frontal e coronário. É um dos cristais clássicos para a meditação, pois sua energia proporciona à pessoa uma rápida entrada para o estado meditativo. Ela abre o canal da intuição e da comunicação com guias superiores, acelerando o processo de conexão espiritual. Grades ou círculos de cristal As grades de cristais são composições harmônicas que unem os princípios da geometria sagrada com as diferentes propriedades energéticas dos cristais. Um cristal sozinho emana determinada energia, porém, dentro de um gradeamento, todos os cristais se comunicam entre si, condensando um volume de energia muito maior. Você pode criar uma grade ou círculo de cristal, é muito simples, basta colocar seus cristais em uma forma intencional ao seu redor, ou diretamente à sua frente. Você também pode intensificar ainda mais a sua meditação, usando a sálvia e o palo santo, eles têm propriedades de limpeza perfeitas para purificar seus cristais e seu ambiente de meditação. Basta queimar um feixe ou um óleo destas plantas para aumentar o seu poder espiritual. O incenso é frequentemente usado na meditação, pois o cheiro produzido ao ser queimado é muito calmante e pode ajudá-lo a entrar em um estado meditativo. Uma sala suavemente iluminada por uma vela adiciona o ambiente perfeito para a meditação. Você pode usar uma luz azul simples e até velas alimentadas por bateria, se preferir. Adoro meditar com minha lamparina de sal do Himalaia, porque ela combina o ambiente de uma sala mal iluminada com os efeitos purificadores do sal. A meditação com cristais é um exercício de conexão do corpo e da mente, e pode ser aplicável no dia a dia para melhorar o bem-estar e qualidade de vida. Espero que tenham gostado desse conteúdo, pois foi feito com muito amor e carinho. Muita luz a todos! Muita luz a todos!